Fala galera, tudo de boa? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje vou estar aí falando para vocês aí da possível data da terceira temporada de Demo Slayer porque galera, o anime de Demo Slayer receberá novas informações aí no dia 20 de fevereiro é isso mesmo que você ouviu, o anime de Demo Slayer receberá novas informações aí sobre a terceira temporada no dia 20 de fevereiro e essa informação galera é bastante importante aí sobre o que vai acontecer aí com o enredo de Demo Slayer com a animação aí de Demo Slayer mas para vocês entenderem melhor toda essa história, fica até o final do vídeo deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e eu agradeço a vocês aí que estão comentando, compartilhando e também se inscrevendo e principalmente também deixando aí o seu like eu peço desculpa às pessoas que eu não tenho respondido galera, muita gente, muita gente que comenta mas assim que eu tiver um tempo consigo, vou tentar conseguir responder aí todas as pessoas no mais galera, vamos para o vídeo a segunda temporada de Demo Slayer finalizará o arco do Distrito do Intertenimento aí domingo dia 13, com um episódio estendido de 45 minutos para quem já esperava mais informações sobre o futuro do anime é bom galera, ficar atento para a data dia 20 de fevereiro por que Bucky? a revista aí Chani Jump publicará novidades sobre Kimetsu no Yaiba na sua 12ª edição segundo a conta aí WSJ On The Line Mangá eu vou deixar aí para todos vocês aí esse tweet e que diz assim anime de Kimetsu no Yaiba, Demo Slayer receberá novas informações na próxima semana aí da Chani Jump edição 12ª muitos fãs aí galera, já esperam que a Off Table anuncie a terceira temporada do anime provavelmente adaptando o arco aí da Vila dos Ferreiros no entanto, é bom destacar aí que não há confirmação para a sequência da produção resta aguardar aí galera pelo próximo dia 20 de fevereiro então assim galera, vamos ficar aí esperançosos pode ser que eles aconteçam aí agora nesse final aí do arco do Distrito do Entretenimento mas todas as informações são essas o que eu peço para vocês ficarem aí atentos é aí no final do episódio aí de número 11 aí que vai acontecer do Distrito do Entretenimento e também aí no dia 20 de fevereiro e provavelmente, provavelmente não galera é certeza que eu vou trazer aí novidades sobre o arco aí da Vila dos Ferreiros ou melhor, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba mas para isso galera, não se esqueça aí de se inscrever acompanhar todos os vídeos do canal e o sininho galera, deixa o sininho ativado eu não sei que bug acontece no YouTube que eles deixam aí o sininho desativado mesmo você ativando então sempre confira aí se o sininho está ativado e para encerrar o vídeo eu vou aí mandar um salve para algumas pessoas galera que comentaram aí no meu último vídeo um salve para o Gabriel Gás para o Matheus Felipes para o Toki Tuxiha para o Eudes F16 para o Robicinho Youtube para o Italo Edith para o Leo Lupa para o Mickey para o Demore Shaw para o Jonathan Alves Leão para o Obito para o João Pedro para o Itachi HXPlay para o Tisujinotolof para o NTL Reviews para o Tony e o último aí que ele até se inscreveu no canal eu agradeço 3434Antônio um abraço e um salve galera para todos vocês falado tudo isso galera vocês sabem que eu vou ficando por aqui e eu fico muito feliz vocês que acompanharam até o final do vídeo e um abraço do Bucky vamos ver aí no próximo vídeo tchau tchau galera